Contar uma história muito bacana, olha só, estudantes de uma escola municipal daqui de Caruaru embarcaram em uma aventura. Eles tiveram uma aula de história diferente no Monte do Bom Jesus. Os personagens não estavam nos livros, eles foram entrevistados pelos estudantes que fizeram um vídeo documentário sobre a história do lugar. Câmera, silêncio e ação. Esse é o momento de conhecer a história de vida de Dona Célia, moradora do entorno do Monte Bom Jesus há mais de 40 anos e que se tornou a personagem principal dessa produção. Mudou muita coisa, assim, depois da reforma. Mudou, gostando. E principalmente esse corrimão, né? E aí é pra idoso. Eu acho que foi até bem interessante, porque a gente descobriu mais coisas sobre Caruaru, sobre mais uma pessoa, mais uma família. Eu acho bem interessante porque sair da escola pra vir pra cá foi um grande privilégio. Descobrir mais, pra mim, é sempre bom. É bom falar com as crianças, que eu gosto sempre de ter amizade, fazer amizade. Acompanhados pela professora, os alunos estavam encantados com a possibilidade de realizarem o trabalho. O mais legal é que eles foram os responsáveis por registrarem todos os detalhes da entrevista. Foi uma experiência muito especial pra mim, porque eu nunca gravei nada, só no celular, porque o celular é mais fácil. Na câmera é um pouco mais difícil, mas a gente vai aprendendo com o tempo. E aí a gente tinha a intenção de fazer com que esses estudantes, através da linguagem audiovisual, chamar a atenção pra o que a gente tem hoje de cultura em Caruaru. E quais espaços de lazer foram ressignificados ao longo do tempo. E aí quando a gente pensa em espaço de lazer ressignificado, não tem nada melhor do que a gente pensar no Monte Bom Jesus, que passou por um processo de ressignificação, de revitalização, e antes um espaço de vulnerabilidade, de violência, hoje um espaço de lazer. E nada melhor do que conhecer através das narrativas dos próprios moradores. São 21 alunos, e essa é a primeira vez que eles participam de um projeto assim. Desse trabalho vai surgir um documentário que fala da importância desse ponto turístico de Caruaru. De acordo com uma das professoras e idealizadoras do projeto, a iniciativa surgiu da necessidade de mostrar aos alunos a importância de lugares que fazem parte da história do município. Tem a igreja, que os meninos entraram, conheceram a igreja, viram com a igreja de 1902. Então isso tudo assim mostra quanto é significativo esse espaço pra cidade e pros estudantes, né? Vim aqui conhecer. Temos estudantes que nunca são da cidade e que nunca subiram no monte. Chegaram aqui e ficaram encantados com a beleza que é o Monte Bom Jesus, né? A imagem que eles conseguem ver, a paisagem que a gente consegue enxergar através do monte. Para o documentário ficar completo, os alunos também recitaram poesias, lembrando as belezas de Caruaru, uma delas, o Monte Bom Jesus. E é um lugar bonito? É muito lindo. A pessoa vê quase Caruaru tudo. Foi uma experiência bacana porque eu nunca tinha saído assim em conjunto com meus amigos da escola, nunca tinha trabalhado nessas coisas de documentário, então eu achei muito interessante. Sem dúvida essa garotada vai sempre lembrar dessa experiência.